O samba nasceu africano, em um navio negreiro e veio para os terreiros da Bahia e do Rio de Janeiro. E aí todo mundo viu, espalhou pequenas Áfricas em todos os cantos do Brasil. A certidão de nascimento do samba completou um século. Há 100 anos foi gravada em disco uma música com o nome de samba. No início da sua história, o compadre samba e suas duas comadres, a capoeira e as religiões de matriz africana, foram perseguidos, surrados, aviltados pelo governo, pela intolerância, pelo racismo, pela polícia. Foi nos terreiros das mães de Santo Baianas, como Tia Ciata e Tia Hilária, que o samba resistiu a tudo isso. Em sua longa trajetória de perseguido à glória, o samba chorou a dor da cinzala e alegrou a vitória de zumbi. O samba nasceu do chão onde nossos antepassados negros fizeram uma roda para falar, dançar e cantar sobre suas lágrimas, dores, risos e amores. O samba foi e continuará sendo a grande resistência de seus bambas. O samba é a alma brasileira no partido alto, no breque e na gafieira. O samba é exaltação, raiz, pacote e samba canção. O mestre Cacudim já nos ensinou que no samba o negro pode ser doutor. Quando a Bete Moreno canta, o samba se faz o porta-voz de todos nós. Não é segredo que na voz de Tonhão fica mais belo qualquer samba-enredo. O movimento Piauí Samba merece aplausos de todas e todos. Viva o samba sangue bom do Robert Gleidson. Eliane Carvalho, que tal pedirmos ao Francimonte e ao Osnir Veríssimo para compor um samba-exaltação ao eterno presidente da Brasa Samba, nosso querido Zé Carvalho? Salve a luz do samba, iluminando a nossa vida nas rodas, nos pagodes, nos terreiros e na avenida. Espera, nega, que o dia vai chegar. Espera, nega, que o dia ainda chega. Espera, nega, que o dia ainda chega. Nós vamos viver só de rendimento. Nosso apartamento nós vamos doar. E nos...